Oi, minha coisa linda, minha coisa cheirosa, minha coisa maravilhosa, como é que vocês estão? Vim trazer aqui comprinhas e recebidos da senhora Natura, pela Cintia Multimarca, a riqueza da vida Essa sacolinha aqui ó, pequenininha, pequenininha, mais valiosa Deixe like se você gosta da Natura, se você é revendedora, se você é consumidora Soliteço Natura há muito tempo, gosto muito da marca, adoro os produtos, acho tudo maravilhoso, tudo top de linha Se inscreve nesse canal, tá bom minha vida? Tem playlist aqui também, só com vídeos da Natura Recebidos, maquiagem, rotina facial, então se inscreve, fica por aqui e bora mostrar o que temos nessa sacolinha Um vídeo bem breve, porém muito valioso Eu vou começar com a minha comprinha, eu se tenho uma coisa que eu tô viciada É nos seres da Natura, sim, seres faciais, gente, é uma coisa, são produtos que assim, você... É caro, é caro sim, é caro, é, só que você vê resultado na sua pele Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, inclusive tá aqui na playlist da Natura São produtos, gente, que você vê resultado na primeira semana de uso Eu tô indo pro meu terceiro serum da Natura, mas assim, é, linhas diferentes, né, serums diferentes E tenho amado todos que eu tenho dado até aqui Então, dessa vez eu comprei esse daqui, ó, serum preenchedor biohidratante Esse daqui, ó, rosto, área dos olhos e pescoço Olha só, gente, esse maravilhoso aqui Esse daqui eu comprei mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês a embalagem dessa riqueza Olha só, gente Que... e olha o tamanho disso Como é grande, isso que vai durar a vida, por quê? Os outros que eu usei durou aí uns... usando todo dia Uns dois... uns três meses, juro pra vocês Durou uns três meses usando todos os dias à noite Chegou a usar esses serums mais potentes à noite E, cara, olha que maravilhoso Ainda não testei Vou fazer um videozinho aqui Vou fazer um short, short Fazer um short Testando ele com vocês Fazendo uma rotina Mas eu tô apaixonada Eu falo que 50% do valor desses serums na Natura É na embalagem, né? Porque as embalagens são riquíssimas É de vidro, tá? Tem que tomar cuidado, né, Sully? Toma cuidado, quer dizer que se é desastrada Eles são muito chique, né? Tudo é de vidro, tudo lindo Então, acho que compensa muito, né? Um visual bonito O produto também é bom Dá pra gente parcelar Sim, senhora Com a Cintia Multimax Você consegue parcelar Eu parcelei Parcelei duas vezes, sim, senhora Porque eu sou gás e parcelo tudo mesmo E é isso Vou testar com vocês aqui Vou testar com vocês também lá no Instagram Então fica de olho Se inscreve no canal Que vai ter videozinho Vai ter feedback aqui nas comunidades, tá? Falando um pouquinho mais sobre... Ah, e o que temos aqui dentro agora Eu recebi dois produtinhos que a Cintia me enviou Temos aqui... Ah, tá? Ela me mandou várias amostrinhas Dessa base fluida da Natura Gente, olha tanto de amostra Ela mudou praticamente todas as cores E uma coisa que eu fiquei muito feliz Inclusive falei com a Cintia É que a Natura tomou vergonha E olha o tanto de tons pra pele negra que ela tem Fundos, alaranjados Que a gente tava sem, né? A gente não tinha essa opção na Natura A Natura... A maioria das bases da Natura Tem um fundo rosado Mas agora eles mudaram isso Glória a Deus De tanto a gente encheu o saco Eles colocaram mais tons, ó Pra pele negra Com fundos, ó Diferentes Então eu achei maravilhoso E aí a Cintia me mandou algumas amostrinhas Essa eu também vou estar testando com vocês aqui, ó Essa daqui é da base fluida HD Com alta cobertura Ação anti-sinais E alta definição Então vamos estar testando juntas aqui também Só não vou testar agora Porque eu tô de base Tô maquiada Porque eu vou sair, né? Mas nós vamos estar testando aqui Tá bom, minha amiga? Coisa linda Ó Tomas bases da Natura São ótimas Ótima durabilidade Top Aí ela mandou uma amostrinha aqui Esse perfume Natura Homem Meu Olha só Parece que foi lançamento Alguma coisa aí Não me lembro Já tô abrindo Pra gente sentir o cheirinho dele Por quê? O dia dos pais tá chegando Êêêêê Não sei o que eu daria para o meu pai Espero que ele esteja por aqui em São Paulo Pra gente aproveitar, né? Se ir pra almoçar Alguma coisa assim Deixa eu ver aqui Ai, que delícia! Gente, o meu pai vai amar esse perfume Ai, sim Acho que eu vou dar pro meu pai, hein? Esse perfume aqui Nossa, ele vai amar Hum O Jonathan tem muito perfume Vou dar um tênis pro Jonathan Dia dos Pais Mas o meu pai Vai amar esse perfume Sim, acho que eu vou querer pra ele Nossa, é a cara dele, gente Já viram meu pai? Vou tirar uma foto dele aqui, ó Olha como que ele é lindo Olha como ele é gato Ele vai amar, com certeza Não fala pra ele, tá? Segredo Vou dar esse perfume pra ele Dia dos Pais Ai, a Cíntia mandou O que que é isso, Cíntia? Cêro labial Lábios hidratados Naturalmente colorido Eu adoro essas coisas, gente Como assim, Cíntia? Ele fica coloridinho, será? Já quero usar Mas eu tô com batom na boca, gente Vou fazer um vídeo testando tudo isso Já sei Quando eu vou fazer um vídeo Com esse cêro aqui Eu já testo ele junto Aquele cuidado dia Com balmezinho A pele hidratada Então, gente Se inscreve Se inscreve Que eu vou gravar tudo junto Pelo que eu entendi isso, né? Ele é um cêro Daí ele deixa uma corzinha Naturalmente colorido Eu amo essas coisas A Cíntia sabe, né? A Cíntia já me conhece Ai, a mistura aqui Que delícia Que ela mandou pra mim Que eu amo Aqueles cremes amanteigados Da Natura Gente do céu Esses cremes Vou até passar agora Não, esse eu vou passar agora Porque eu quero que a gente Toma banho E eu não passei creme Olha isso aqui, cara É pura manteiga Vou usar Olha, olha, olha Olha a textura Olha a textura disso Minha amiga Dona de casa Tô passando Porque eu acabei de tomar banho E não passei creme Ainda bem, né? E dá pra testar com vocês Gente, ele é muito grosso É muito, muito hidratante Nossa Ai, que cheiroso Que cheiroso Que cheiroso Olha isso aqui Olha, olha, olha Olha Ai, Cíntia Que delícia, cara Eu amo A Cíntia Ela é uma enviada do Senhor Para a minha vida, né? Vocês sabem disso Na minha pele Tem que ser esses cremes Porque eu tenho a pele do corpo Muito ressecada Minha pele do rosto Ela é muito oleosa Mas a do corpo Ela é muito ressecada Então, tudo meu de creme de corpo Tem que ser assim, ó Pastoso Manteigado mesmo E a Cíntia Como sempre Ela me conhece, né? Gente, que delícia De creme Cíntia Amei Ai, como hidratou Que delícia Esse daqui É de Cereja e avelã Então você imagina A fragrância disso aqui Delicioso, Cíntia Creme para o corpo Para o corpo Com nutrição Prebiótica Recuperação profunda A pele é veludada E perfumada Nutre com prebiótico Manteiga de cacau E óleo de linhaça Para este inverno É o creme perfeito Inclusive, o inverno Graças a Deus Tá indo embora, né? Porque eu não gosto de inverno, não Porque a pele fica Extremamente ressecada Mas esse creme maravilhoso Amei Cíntia Com certeza Vou continuar usando Vou deixar aqui Pertinho de mim Que mais que tem Uma sacolinha Ai, por último Uma coisa que eu amo Principalmente da Natura Que eles são maravilhosos São quem? Os esmaltes Gente Praticou que é na ordem Assim, ó Na ordem degradê Olha as cores Que a Cíntia me enviou Olha as cores Que ela me enviou Tom nude Olha, um clarinho Esse e esse daqui Gente, que coisa linda Já falei pra vocês Aqui no canal Que é uma das linhas Assim, eu amo tudo da Natura Tudo deles é bom Mas os esmaltes, gente Você passa uma camada Primeiro que o pincel dele abre E pega toda a unha Na hora de passar Segundo que Uma camada Já cobre tudo É muito top É muito bom Maravilhoso Um dos melhores esmaltes Que eu já usei E outra Seca rápido Sim Eu não gosto de esmalte Que demora pra secar Não tenho paciência E esse da Natura, gente Seca muito rápido Maravilhoso Inclusive Eu amo aquela linha De top coat É top coat E a base Uma base Que vem É os dois juntos Top também Maravilhoso Top coat Faz durar muito Esmalte na unha Então é uma das minhas As linhas preferidas Da Natura São os esmaltes A Cintia mandou Esses três Vamos estar testando Essa semana Vou estar fazendo Um degradêzinho Com eles Vou postar aqui Nas comunidades Vou postar também Lá no Instagram Tá bom? Minha coisa linda Cintia tem uma loja online Muito da boa Os links estão todos Aqui embaixo Tá bom? Contato dela Ela entrega em todas as estações De treinos e metrô De São Paulo Para a senhora Que é de São Paulo E também tem uma loja online Dela Que chega aí Diretamente na sua casa Os produtinhos Tá bom? Só chamar ela Combinar certinho Tá? Tem várias promoções Várias coisas assim Tá? Na baseada Então vamos lá Dar uma olhadinha Vamos lá fazer a sua comprinha Certo um beijo Nesse coração cheiroso A gente se encontra No próximo vídeo Com resenhas Com coisa boa Por aí Então se inscreve Nesse canal E a gente se vê até lá Beijão Até o próximo vídeo